Tudo feito na hora, tudo fresquinho. Esse aí é com abacaxi, nossa, limãozinho. Olha quem tá preparando. É, tá a sorrisão dele, tá vendo? Viu? Você viu o sorrisão bonito? Eu vi, lógico. Ele é muito simpático no mundo. Olha. É, mestre. É, mestre. Agora ele vai pegar lagosta, vai misturar. Ele sorriu, não foi, dona? Ele sorriu, não foi? Sorriu. Ele sorriu. Agora ele sorriu, ele sorriu. Vamos ver se a gente vai arrancar um sorriso. Ele sorriu, vamos ver. É, sorriu. É, sorriu. É, sorriu. É, capa da prebói. Olha lá, ele experimentou, tá bom de sal, tá bom de tudo. Pronto, tem que dar mole, vou. Demole ele no sal aí. Se você vai misturar aí, eu vou misturar lá. Demole no sal aí, deixa os outros... Vai refogar depois. Nossa, tem o camarãozinho, ó, ó o camarão, ó, ó, que delícia. Aqui a cozinha é aberta, via cobra, via cobra, via cobra. Pronto.